Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos todos bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Flores de Elis Orquídeas Suculentas, meu nome é Elis e hoje o vídeo é atendendo o pedido sobre o desafio da Micaele lá do grupo Flores de Elis, ela também é inscrita aqui do nosso canal, tá bom? Tivemos vários pedidos lá sobre cultivo de alguns gêneros de orquídeas, tá? Olá, ontem eu já fiz a postagem de um, que na verdade ele já estava pronto, já tinha aqui no canal, né? Que era sobre a sapatinha e hoje eu venho atender o pedido da Micaele e nos próximos dias eu vou atendendo aí o pedido das outras pessoas que pediram lá no grupo lá do grupo Flores de Elis no Facebook se você ainda não participa do grupo, manda lá a solicitação, tá bom? Que a gente aceita todo mundo, é um grupo bem legal mesmo espero que vocês gostem, tá bom? Pessoal, a pergunta da Micaele foi quais gêneros de orquídeas são os mais fáceis para iniciante, para começo de cultivo? Eu vou falar aqui, as que eu achei aqui, através assim, vou falar conforme o meu cultivo, tá gente? O que eu achei que foi bem fácil para mim, não tive dificuldade nenhuma, tá? Que são as catleias e as encíclias, tá? Todas as formas de cultivo que eu tentei aqui com elas deram muito certo não tive problemas com nenhuma, com nenhuma delas, de ter que replantar, de ter que começar de novo ter que fazer de novo, tá bom? Então, eu escolhi essas duas, vou falar um pouquinho delas para vocês vou começar pela catleia, tá? As catleias, pessoal, eu tenho várias formas de cultivo, né? Eu tenho aqui na bolacha de cerâmica, que é um prato, né? Olha lá para vocês verem, ela é super enraizada no prato, é bem bonita Essa aqui também, fica um arranjo bem bonito Super fácil o cultivo, tá? Essa aqui, ó, nessa bolacha de madeira Percebam lá as brotações novas que estão surgindo lá atrás, que lindas Duas lindas brotações novas Outra também na bolacha de madeira, é aquela que está florida, tá? Aquela dúriga com cruzeiro do sul, que eu já mostrei para vocês também Ela aqui no canal, tá? Essa aqui, pessoal, está em cachepô de madeira, ó Bem pouquinho substrato Essa é uma pastoral, tá? Essa é cachepô de madeira Só colocar ali, fixar ela bem no cachepô E muito fácil também, cultivo E essa aqui, pessoal, é vazinho de cerâmica Essa é uma Bruno Bruno, ela está com espata Eu vou tentar mostrar a espata para vocês Vou tentar subir ali, só um minutinho Essa é a Bruno Bruno, pessoal Ela está aqui em vazinho de cerâmica, ó Um pouquinho substrato E sagno por cima Adubinho ali do Rimitsu Está aí os mocotes Aqui, ó, está surgindo uma espata nela Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ó, conseguiram ver? Lá atrás, no bubo de trás Está saindo espata Essa aqui também, ó, outra catleia cultivada Em vazinho de cerâmica Olha que coisa mais linda que ela está Esse também é outro modo de cultivo, tá? Da catleia também, que deu muito certo Quero mostrar a brotação nova aqui Da Bruno Bruno para vocês Não sei se está dando para ver Deixa eu virar aqui Vou vir aqui atrás Está bem apertadinho Olha lá, gente Tem dois brotos saindo nela E mais a espata Se desenvolve super rápido Outra aqui também, ó Essa linda aqui Que é a chapô de madeira Olha a quantidade de brotos Já mostrei ela para vocês Os brotos dela Estão lindos, gente Lindos Todos os lados tem brotações novas E a cachepozinha de madeira, ó Bem simples cultivo Não tem segredo Para mim aqui, as catleias É... Não tive problemas de ter que trocar de vaso De ter que fazer replante De que eu tive problemas com elas Então eu considero a catleia, gente Uma das mais fáceis cultivo Aqui para mim, tá? No meu orquidário Aí tem as encíclias também, gente Vou mostrar para vocês essa aqui É aquela que está florida, tá? Coloquei nesse pratinho de plástico aqui, ó Coloquei pedrinha Carvãozinho Coisa simples, simples de fazer Ela está se desenvolvendo super bem Também está com brotação Olha que lindo esse broto E olha a haste dela É aquela que deu mais de 70 flores, tá? Olha que linda que está Super fácil o cultivo Aí eu tenho outra aqui também, tá? Outra encíclia Muito bonitinha também, ó Um cachepozinho de madeira, tá? Só coloquei ela ali Um pouquinho de esfagno embaixo do cachepô Nem usei substrato, gente Aqui o sol está bem forte, gente Está dando para ver certinho, ó Olha a florzinha dela Que gracinha Super, super fácil o cultivo dela, gente Essa é a encíclia, tá? Essa é a encíclia rande Olha que linda O vegetal dela é mais escuro embaixo Que é a outra Bem bonita também E não teve segredo Foi só colocar aqui, ó, gente E pronto E rega E adubar Essa aqui, pessoal É uma outra encíclia, tá? É uma... É um corte que eu ganhei Do meu amigo também Só... Ele já veio amarrado Ela amarrou, ó Poucos dias que ela está aqui Olha lá Para vocês verem Já está enraizando Nessa casca de peroba também Super tranquilo O cultivo dessa planta, tá? Bem bonita ela Eu tenho uma outra encíclia também, pessoal Ela está em cachepô de madeira Mas ela não está aqui No orquidário Então, pessoal É... Eu queria dizer para vocês Que no meu parecer aqui Através do meu cultivo Eu achei as mais fáceis As catleias E as encíclias, tá? Não tive problemas É... No lugarzinho que eu coloco elas Elas se desenvolvem super bem Olha aqui Que linda é essa Essa tem várias espatas lá, ó Em cima Olha se ela abre Olha que linda O enraizamento Gente Coisa mais linda Essa está em nó de pinho, ó Uma outra maneira de cultivo Também, tá? Então, todas as formas aqui de cultivo Que eu tentei Coloquei Catleia Elas se desenvolveram super bem Tá? Tem as outras também Tem essa na escadinha, ó Olha lá a brotação Que linda Duas Essa aqui também Que era mudinha Mas já está quase que adulta Olha isso Que linda E eu tenho um problema aqui Com umidade ambiente Viu, gente? Eu não tenho muita umidade ambiente Aqui no meu orquidário, não Porque o piso aqui Ele é de... De cimento E eu não tenho muito tempo De jogar água, não Pessoal Olha aqui Duas brotações lindas Nessa catleia Olha que coisa mais linda Olha o tamanho do broto Que já está Essa aqui Aquela uma Que a gente fez o corte Lembra? Que fazia dois anos Já que ela estava paradinha E... Eu resolvi fazer o corte nela No risoma Com a dor no coração Mas funcionou muito bem Ela saiu dois brotos Coisa mais linda Tá bom? E era isso, pessoal Queria dizer para vocês Os gêneros de orquídeas Que para mim E que ao meu ver Foram as de mais fácil Cultivo para mim Não sei se vai ser Para vocês E conforme Eu vou fazendo os vídeos Eu vou Atendendo o pedido De todos que fizeram Lá No comentário Do desafio Da Micaele Se gostaram do vídeo Pessoal Não esqueçam De deixar um like É muito importante Para o nosso canal Desenvolvimento Do nosso canal Tá? Se está vendo o vídeo Ainda não se inscreveu Eu convido você A se inscrever A participar aqui Conosco Do dia a dia Das minhas plantas Tá? Que é muito gratificante Um beijo A todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente!